Olá, eu sou o Dr. De Martino e hoje nós vamos ver ar no papo, saculite e outras doenças que dão no papo do passarinho quando é filhotinho. Nada melhor do que a mãe mesmo chocar e alimentar os filhotes. A chance de dar tudo certo é bem grande, porque os pais eles estão alimentando sempre na hora certa, várias vezes ao dia e já dão alimentação pré-digerida, porque antes de dar para o filhote, ele come. Então já tem o suco digestivo dos pais e as defesas dos pais ali na alimentação. Mas você vai fazer seu pet e você vai alimentar em casa, então você tem que reconhecer o que é um papo cheio, o que é um papo vazio normal. Não adianta você dar comida demais, porque você vai gerar uma coisa chamada papo estagnado, que é o excesso de comida e a ave que não tem condição de digerir. O papo estagnado, a ave recebeu comida demais e não consegue digerir. Muitas pessoas optam por fazer a papinha em casa, cozinham os legumes, batem no liquidificador e dá para o passarinho. É bom porque é barato, não tem conservante, mas não tem probiótico, ela não tem nenhuma enzima digestiva e às vezes acontece da pessoa querer reaproveitar e guardar na geladeira por vários dias. A chance de estragar ou desenvolver micróbios ali naquela alimentação é muito grande. Um recurso é você usar a colherzinha amassada. Facilita muito na hora de tratar do pássaro e evita às vezes de colocar ar. Quando a gente alimenta a ave com a seringa e a ave está sendo alimentada de modo artificial, ela engole ar naturalmente e o papo fica com ar. Então você tem que observar sempre o papo da sua ave antes e depois de alimentar para ver se ela engoliu muito ar e ali mesmo já fazer a prevenção com a retirada do excesso de ar. Se você for alimentar um filhote use conta gotas porque com a colher é muito bruto, pode obstruir o narizinho dele e a grande chance desse animal não sobreviver dessa forma. Quando o animal é muito pequeno você tem que dar comida várias vezes ao dia e pequena quantidade e a comida é sempre mais diluída. Leia as instruções da papinha que você comprar que aí você vai fazer com mais facilidade tudo. Nós temos dois vídeos sobre alimentação de filhotes. Eu vou colocar o link no final para vocês assistirem com mais detalhes como é que se prepara a papinha e qual é o modo correto porque senão você pode até matar a ave na hora de enfiar a seringa. Então quando você vai alimentar a sua ave tem que colocar na posição correta e dar a dose certa. Sempre conferindo o papo do animalzinho antes e depois e a dilatação à medida que você vai introduzindo. A quantidade varia com o crescimento e a digestão do filhote. Então se a gente observar esse filhotinho ficou com bastante ar no papo. Olha ali por cima como é que ficou branquinho, está vendo estufado. Ainda não é uma quantidade com infecção. Então nessa hora você vai fazer a massagem para retirar esse ar e na próxima vez que você for dar comida tome mais cuidado para poder ir tirando esse ar sem apertar porque senão pode estourar e dar uma doença muito grave chamada aerossaculite. Você vai pegar sua ave, fazer massagem, levantar um pouquinho o bico dela. Essa aí é só um exemplo, essa ave já está bem maior né. Isso é mais difícil no filhotinho e tem que ser bem delicado porque senão você pode provocar uma doença muito grave e de muito difícil tratamento. Então está ele com ar e ainda não tem infecção nem nada. Esse aí já está com aerossaculite, pode ser fungo também. Se for fungo tem que ser feito um tratamento. Esse já é aerossaculite, é uma infecção generalizada, tem que ir no veterinário, tem que usar antibiótico. E esse filhotinho aí está aí para a gente lembrar o seguinte, você tem que ter muito cuidado com a ave pequenininha porque você não tem o recurso que os pais têm né. Então você vai massagear, fazer a comida de uma vez só. Então uma revisão rápida. A primeira coisa que acontece é o ar no papo normal porque a ave engole. Faça a massagem, retire o ar para não ter problema. Sempre com delicadeza. A segunda coisa é a retenção de comida. A ave não faz a digestão, fica de papo cheio. Quando você pega para alimentar da outra vez, o papo dela ainda está cheio. Não dê comida de novo e troque a sua papinha por uma papinha mais cara que tenha probióticos e digestivos. Vai evitar muito esse problema. Não reaproveite a papinha nem coloque na geladeira. Faça apenas a dose certa na quantidade certa. Se você oferecer a papinha quente demais, você vai queimar o papo do seu animalzinho e pode dar doença. Caso eles estejam sendo alimentados pelos pais e tiver ar no papo assim mesmo, você vai ter que fazer o tratamento na água de fungo, para que tratar os pais e juntamente tratar os filhotes. Se for uma aerossaculite, aquela infecção grave, se você ficar apertando muito o papo, você pode fazer esse ar vazar para os tecidos e aí vai desenvolver aerossaculite, que é a infecção grave. Aí tem que ser usado antibióticos porque o ar passou para os tecidos e levou a uma infecção. Nesse caso, você vai ter que ir ao veterinário, porque tratar em casa é muito difícil e a chance da sua ave falecer é muito grande. Espero que vocês tenham aprendido. Mande as sugestões, perguntas e comentários para o nosso canal. Nós temos vários vídeos instrutivos. Muito obrigado por assistir e compartilhar nossos vídeos. Deus abençoe a todos. Com paz, saúde e prosperidade. Tchau, tchau, tchau.